Oi gente tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Roussinha que estuda português e hoje o dia está meio estranho com chuva e tudo assim então vamos colocar música nesse dia, né? Eu lembrei sobre meu vídeo Vidas no Versal Forró e depois eu descobri que existe outra música também no Versal Forró, tipo a Brasileirada, a Brasileçada, achei música internacional que todo mundo conhece, que é tipo famosa, famosíssima, mas no Versal Forró Então bora ouvir, se isso vai ser mesmo bom como Vidas foi, eu vou rachar de rir Só antes de começar, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e dá like para esse vídeo e isso é grátis e muito importante Com quem a gente vai começar? Eu até me preparei para esta festa do forró, né gente? Então tem Michael Jackson, They Don't Care About Us Versal Forró Bora descobrir o que que é isso Dançarina? Música dançarina? Dançarona? Música dançarona? Desculpa, eu não sei como dançar com essa música Mas tem esse movimento como ombras, sombras Como chama isso? Eu acho que serve Olha Nunca Nunca tava pensando que essa música de Michael Jackson tão dançadíssima, ela chama agora para dançar, agora sim Boa, boa, boa E agora Eu não sei como dançar Você vai rir, né? Mas ela me chama Michael, você precisava ouvir isso Outro nível da música? Da sua música Eu peguei Vibe Essa Polifania Manofania Muito bom Uou Bravo, Brasiliano Remix TV Vamos ver o que vocês tem mais Ah, eles tem lá na Dolores Summertime Sadness Nossa, eu tava gastando essa música tanto no passado Eu não posso imaginar o que vai ser no Versal Forró Opa, opa, opa Já tenho vibrações no ar Brasiliano Remix TV Eles colocaram a nossa bonita polifania Final Agora Que instrumento é isso? Que instrumento é isso? Eu tô feeling eletric tonight Com essa música? Nossa Que bom Hombras Espero que a gente encontre esse movimento Porque eu criei movimento atômico Esse momento muito bom Eles fizeram o maior gosto Tão viral, né? Ai, Landa, alguém precisa mandar esse pra ela Espero que ela ouviu Não acredito que é a mesma música Que significa muito bom No meu dicionário Que mais? Essa música provavelmente vocês sabem Senhorita Eu nunca lembro os nomes dos cantores Shaul Mendes e Camila Cabello I love you when you call me Camila Cabello E Aqui outro estilo, né? Ah, essa briga funk Não, por favor Senhorita Utre coisa Utre музыca Bom Gente, o que é brega-funk? Na verdade, eu não sou especialista, eu sou brasileira, eu sabia só sobre funk, não é brega Nos alguns comentários vocês me explicaram que brega é tipo velho, que não é no estilo e alguma coisa como tipo quase hipster Aqui, tipo, o velho estilo do funk, a versão velho do funk, explica porque existe estilo da música que chama brega-funk Todas essas músicas agora chamam mais pra dançar, não é? Mas aqui não sei como dançar Isso não funciona mais Tem tantos esses durante a música que não tem na área final E esse é de novo o estilo da teclada eletrônica, né? Ai, bravo, que bom! Gente, que fez esse versão, vocês fizeram muito bom! Você conhece algumas outras músicas famosas na versão, qualquer versão brasileira? Manda nos comentários, recomenda, fala, fala, não fica tímido Apoie meu vídeo com likes e vamos encontrar no um dos próximos vídeos Você pode escolher agora mesmo, um beijo no coração, um joitinho, tchau, tchau!